Olá, meu nosso querido vereador Teresina, Valdenir Virgínio, que é um peço de salvação. O nosso vice-presidente de Parnaíba, Marcos Samarone, o nosso candidato a fazer o Caramá, o nosso presidente. O nosso vice-presidente, já está aqui na mesa, nosso querido vice-presidente, Joaquim Saraiva. Vou botar uma mulher aqui na mesa. Só homem, né? Enquanto uma mulher, né? Faço a parte aqui, a honra está conosco aqui na mesa. Vou chamar aqui o presidente do PTC, Gustavo Henrique, para fazer parte da nossa mesa. O nosso vereador Teresina, Pedro Fernandes.